Salve galera, tudo beleza com vocês? Pessoal, hoje a gente vai jogar Cruze Ship Manager Esse game pessoal, é um jogo de gerenciamento de cruzeiro Bora lá gente, vamos para o cruzeiro do MX? É, vamos viajar aí, viajar pelos mares aí Gente, esse jogo foi lançado dia 24 de maio de 2023 Eu estou jogando ele na Steam, eu vou deixar o link aí na descrição Caso você queira saber um pouco mais sobre o game Ele é um jogo de gerenciamento, um jogo de construção né No caso, sobrevivência, é um jogo naval Bora lá, vamos jogar ele aqui então gente Bora lá então, vamos jogar aqui, vamos no Spanionation Não tem português, é Spanionation mesmo Normalzinho né Normalzinho Se o load demorar muito aí, eu vou estar dando aquele corte maroto aí para vocês, beleza? Foi rapidinho pelo jeito Bora lá Vamos começar então gente, vamos conhecer o game aí Tá, nosso próprio cruzeiro aí Tá, eu tenho que seguir acho que esses passos aqui ó Tá, vamos lá Esse é o painel de opções do Porto Nós estamos em Barcelona Aqui é o preço acho que da comida e do combustível Tem 15 tripulação para contratar Aqui está disponível pub e cena Cena eu acho que é restaurante Tá Dinheiro Provisões Provisões Aqui ó, provisões 8.500 Tá Tripulação E deve ser passageiros Beleza, vamos lá Vamos começar Tá, nós vamos fazer o nosso destino Vamos lá Vamos lá Eu acho que nós estamos aqui Duração do combustível Ah dá ó Combustível dá Ganha 148 Reputação recomendada 88 Vamos ver aqui Ah não, esse aqui já é bem Ó, nós temos reputação aqui 100 Vamos aqui Depois a gente vai pra cá E vai seguindo Beleza Já foi um Acho que tem que vir aqui Isso Tá Ele disse que eu tenho que fazer as construções Camarote da tripulação Aqui dá pra colocar 3 Vou colocar aqui Aqui no final Ó Ó Eu vou colocar mais outro Aqui ó Mudou pra 6 Será que 6 pessoas vai dar pra cuidar de tudo? Eu não sei Ele quer que eu vou aqui em camarotes Mas eu Eu acho que eu tenho que colocar mais Tripulação Tentar outro aqui Tá, vou colocar 12 Vamos ver o que vai dar Escada Falou que eu tinha que colocar escada Tem uma escada Tem uma escada aqui Ah, tá É Então tá Deixa eu ver Eu vou colocar camarote aqui Ó Aqui Aqui ó É a disponibilidade Dos Dos móveis E aqui a cor Estou fazendo aqui Não sei se vai dar certo Não Gente Ó Eu acho que eu tenho que colocar Eu vou colocar mais um camarote Aqui ó Os passageiros Têm necessidades Tá Ele quer que eu vou em serviço Cena Ah Tem 4 postos de trabalho Aqui Então só aqui Eu preciso de 4 funcionários Colocar o restaurante Bem aqui em cima Ó Não Vou colocar Aqui ó Colocar um pub Tchau pessoal Ocupado Ó Eu tenho que colocar Uma outra escada Aqui ó Agora eu posso encher De camarote Ó 6 7 8 passageiros Ó Tô trocando aqui, gente. Ficam uns buracos, né? Faltou ter mais habilidade aí pra usar melhor os espaços. Mas eu acho que é o suficiente. Ah, não tem entretenimento aqui. Serviços tem o pub e restaurante. Camarote só tem esses dois. Camarote da tripulação. Ah, já coloquei. Armazenamento. Eu não coloquei isso. Armazenamento. Como que eu deleto? Tá, primeiro eu vou colocar... Camarote da tripulação. E armazenamento. Agora sobrou... Cara... Só 15... 16 passageiros nós vamos ter. Um cruzeiro de 16 passageiros. Acho que a gente exagerou um pouquinho, né? Nas coisas aqui, ó. Ó, teve que colocar esse pub pra galera curtir. Sala de máquina já tá aqui. Restaurante. Armazenamento. E... Aqui, ó. O pessoal da tripulação. Bem. Contratar a tripulação. Vamos lá. Ó. Eu preciso de um capitão. Organizado em engenharia. Vamos ver se tem alguém... Vamos ver se tem alguém... Em organização level mais alto. Ó, vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui, talvez eu coloque ele como capitão. Preciso de um top, um engenheiro. Ó, esse aqui, ó. Level 3. Cozinheiro, dois cozinheiros. Esse. E esse. Camareiro. Tem que ser serviço. Pão de serviço. Ó, esse. E esse. Farman, gastronomia e serviço. Ó, gastronomia e serviço. Gastronomia e serviço. Engenharia e seguridade. Ó, vai ser esse aqui mesmo. Era só nove e já era o suficiente, gente. Só nove pra dar conta do barco aí era o suficiente. Então eu acho que eu vou voltar lá e vou remover um desses aqui, ó. Vender uma sala. E vou colocar mais camarote, né? Não coube muita coisa, mas... Ó, vou ter aqui, ó. Tripulação já tá ok. Serviços, ó. Dezessete passageiros. Nós vamos pra Mécima, Mécina. Reputação, cem. Dinheiro, quatro mil e cem. Comida, quinhentos de comida. Oito mil. Eu não sei se comida vai dar, hein. Bilhetes. Ó, tem o VIP. Mas, por enquanto, eu acho que eu não vou mexer com esse negócio de VIP, não. Esperar uma segunda viagem. Deixa eu ver. Aproximadamente dez minutos de jogo. Cinco mil. Temos oito mil. Perfeito. Agora eu não sei comida, hein. Será que comida vai dar? Voltar, hein. Aqui eu aumento o preço, ó. Aqui é o preço da passagem ao Inclus. 75%. Aqui VIP, ó. Posso colocar oito VIP. Ah, eu não vou colocar VIP, não, hein. Vou colocar um pra ver o que vai dar. Camarote VIP. Dois, vai. Dois VIP. Fazer propaganda em folheto. Letreiro. Meu dinheiro vai acabar, gente. Vamos vender. Vamos vender as passagens. Vamos ver o que vai dar. Vou subir um pouquinho a passagem. Final de contas, tem VIP aqui. 115. Aqui, ó. Tá bom demais, hein. Vai, vai, vai vender. Não vai. 87%. Ai, meu Deus. Não vai vender. Mas precisa vender. Precisa só mais duas pessoas. Vai, gente. Vai. Foi ruim. Foi ruim. Vai. Duas vagas. Não dá pra fazer mais nada agora. Já foi, gente. Uma vez que não muda mais nada, ó. Só vai ficar com duas vagas disponíveis, ó. Tá. Mercado de recursos. Aqui, comprar provisões, ó. Eu tô só com 5 mil ali. Não vai dar pra mim fazer a próxima viagem, não. Comprar. Eu não sei. Eu tô com medo das provisões. Não dá. Vai que... Vai que a gente encalhe aí na... No... No mar. Combustível vai dar. Se bem que aqui tá 10 centavos. De repente, o outro porto que eu for, vai tá mais caro. Mas vai lá. Vou gastar aqui, então. Tem 1 mil de provisões. E tem 8 mil de combustível. Então, sim. Não deu, ó. Não sei não. Aqui, mercado de recursos, ó. Não ficou... Não ficou... Dourado assim, ó. Será que vai faltar... Bem, vambora. Vambora, gente. Vambora. Aqui. E sarvelas. Ah, depois que eu for, não vai dar mais pra editar. Foda-se. Vambora. O Titanic. Onde é o Titanic? Nosso barco é o maior do mundo aí. Vamos titanicar. Vamos ver. Temos um pause aqui. Deixa eu ver. Dá um pause. Eu acho que eu tenho que colocar o pessoal pra trabalhar nos setores, ó. Não tem capitão. Primeiro de tudo, gestão de pessoal. Tá, eu preciso de um capitão. Organizado... É... Organização e engenharia. Ó. Esse daqui dá, gente. É o melhor. É o melhor. Ó. Esse... Esse é o melhor, ó. Ah, já foi. Aqui, ó. Deu certo. Ó. Preciso de um... Lá na... Pra sala de máquinas. Ele já meio que... Escolhe aqui, ó. O melhor, ó. Beleza. Vamos colocar aqui um cozinheiro. Gastronomia, ó. Level 3. Acho que esse já tá ocupado, ó. Tá uma bolinha aqui. Isso. Eu vou clicando aqui, ó. E vou escolhendo. Ah, esse já tá ocupado. Ó. Falta... Esse. Camareiros. É serviço. Pessoa boa de serviço, ó. Outro camareiro. Ocupado, ocupado. Aí você. Aí você. Agora a gente precisa de... Parmen. Gastronomia e serviço. E outro parmen. É, vai ser o que sobrou. Gente, eu acho que colocamos todo mundo, né? Aqui, ó. Tem mais. Tem mais. Eu não sei se sobrou pessoas, hein? Sobrou esse, ó. Ó. Todo mundo ocupado. Esse eu acho que era pra ter sido... Sido meu capitão, eu acho. Eu tinha escolhido ele. Gestão. Eu já fiz gestão aqui. Eu aprendi. Aqui, ó. Ó, capitão na ponte. Ah. Eu tenho que fazer com que eles... Vá pro local? Ó, capitão. Aqui, ó. Eu acho que aqui porque ele tá pausado. Deixa eu soltar aqui. Ó, sumiu. É porque tava pausado. Tem um negócio aqui. Vamos lá. Esse é meu barco. O pessoal tá ali batendo rango, ó. Hora da xipa, ó. Tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo. Deixa eu dar um zoom. Ó, o pessoal tá lá no pub, ó. A francesca. Aqui, ó. Tá com a energia baixa. Subiu ali. Opa, tem um alerta. O que é isso? Limpar. Quem vai limpar? Eu não sei. Quem que vai limpar? Quem tá 33 minutos aqui? Ah, vai lá. Você, vai lá. Vai lá limpar. Ele tá perto. Ó lá. Eu mandei pra limpar urgente, entendeu? É aquelas lim... Limpeza urgente. Cadê o cara? Não veio limpar, não? Vai lá limpar, ô. Ó, o outro. Chegou bêbado ali. Ah, limparam lá. Se der problema, eu tenho que dar um jeito de... De mandar limpar, gente. Vocês viram, né? Ó, vamos dar um pause aqui. Vamos dar uma olhada. Dinheiro. Ó. Oito minutos. Eu não sei o que é isso, hein? Salário. Tem que pagar salário das pessoas daqui a oito minutos. Sacanagem, velho. Pra que salário? Acho que é... A distância do Cruzeiro. 16% já dá rota. 15 passageiros, 9. A felicidade aqui, ó. Comida. Ainda tem comida, ó. Ó, o combustível tá acabando. Meu Deus, não vai dar tendo. Ó, 16%. Já gastou tudo isso. Eu vou me ferrar, gente. Não vai dar o combustível. Eu acho que o combustível não vai dar, hein? Sei não. Cara, o combustível não vai dar. Era oito mil. Bem, não sei. Vamos ver. Ó, passou um negócio lá. Ó, uma jangadinha ali, gente. Ó, tá tudo tranquilo, né? Ó, o cidadão aqui. O pessoal tá feliz, ó. É a nossa primeira viagem, gente. O que que aí o pessoal tá reclamando? Pãozinho aqui, ó. Ó, feliz... Ah, esse não gostou, gente. Nossa, diversão. Vai aqui, ó, pro pub, cara. Você tá num restaurante que é diversão? O que você quer, mano? Ah, aqui é um ginásio, sala de fitness. Ah, vai se... 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 Se arrumar em outro lugar. Você sabia que aqui a gente não tinha. A gente tem um pub aqui. Da hora, ó. Vem pro pub aqui, mano. Restaurante e pub. É a única coisa que tem. Se você quiser, você pode vir ver peixe aqui, ó. Mas um dia eu vou ter um barco melhor. Vai ter mais coisa. Vai ver. Que isso, hein? Ó, tá tudo tranquilo, gente. Nós já... Ó, aqui, ó. Sete minutos faltam. Ah, não. Aqui é salário. Já percorremos 30%. Ó, ó. Mais uma pessoa aqui. Vamos ver. Ó, diversão. Tá triste, ó. Tá sem se divertir. Ele é... É o que que é ginásio? Sala de fitness? Ah, esse cara tá... Tá de brincadeira comigo. Vem pro pub. Aí, o mano tá no pub agora. Aí. Se diverte aí. Aí. Não, não tá gostando da diversão, não. Aqui, ó. Esse maluco aqui, gente. Ele quer ginásio e sala de fitness. Ah, vai ficar tal. Tá no cruzeiro errado. Aí. Fica reclamando agora, hein. Curte aí a musiquinha. Toma tua bebidinha. Você pagou a One Inclusive? Você pagou a One Inclusive? Tá tudo por conta do chefe. Pessoal, vem pra... Quem quiser aí... É... Vim no... É só me chamar aí. Deixa nos comentários aí. Vem pro cruzeiro do MX. Levo vocês aí pro oceano. Nós vamos pra Barcelona. Agora nós estamos indo pra Messina. Alguma coisa assim. Não sei. Não sei nem falar o nome. Coisa de louco. Aqui. Tá sujo lá, não tá? Aqui, ó. Um problema, gente. Problema. Limpar. Quem tá mais perto? Não pode ser o capitão. Vai você lá, ó. Vai lá limpar, seu maluco. Vai lá. Preciso de você lá. Corre lá. Tá tudo sujo lá, ó. Derrubaram lá. O negócio tá fermentando lá. É pegar fogo. Aqui, ó. Uma reclamação, ó. Deixa não. O pessoal vai ficar triste. Cadê o maluco? Aí. Chegou. Chegou. O maluquinho chegou correndo. Ah, gente. Aqui tem que fazer dois trampos tudo de uma vez. Porque a gente não tem funcionário sobrando. E não ganha muito, ó. Olha o dinheiro, ó. O dinheiro tá subindo, né? O pessoal tá consumindo. Mas e se eu não me engano? Eu tinha 40 mil aqui. Não sei. Não sei. Aqui. O cara tá cambalhotando aqui, ó. Aqui. Ih, tá esquiando. Vai cair. Ó, pessoal. Feliz aqui, ó. A felicidade aqui, gente. Felicidade. Tá começando a pegar aqui a estrelinha 3. Vai, gente. Fica feliz aí. Vai pro pub. Vai lá dar uma curtida. Vem aqui em cima, ó. Vem pescar. Navio é bom. Nem balança, ó. Nossa embarcação não balança, ó. 50%. Metade do caminho já. Percorremos metade do caminho. Tem... Ah, tem... Combustível vai dar, gente. Era 8 mil, metade do caminho. Então vai dar. É. Não vai dar muito. Mas vai dar. Vai sobrar. Restaurante tá de boa. Deixa eu ver. Aí eu posso desativar aqui, gente. Melhor o consumo de combustível, ó. Eu posso desativar. Ó, o pub. Eu posso fechar o pub. Vamos fechar. Entendeu? Serviço gratuito, ó. Serviço gratuito, gente. Por um tempo limitado aí. Serviço gratuito. Aí. Tô dando serviço gratuito. Aproveita, gente. Vem pro pub. Serviço gratuito. É de grátis. Free. 0800. Corre, gente. Aqui, ó. Vai acabar o tempo. Evento especial, ó. Vem curtir. Vem encher a cara aqui. Ó o peixe. Só espero que não tenha um iceberg. É o Titanic, gente. Ó, tô dando serviço gratuito aqui. Serviço gratuito, ó. Vem do 19 ainda, ó. Ó, 0, 0. Free. Qualidade 1. O que é isso? Qualidade 1 ali. Vai, gente. Só beço. Vamos subir essas estrelas aí. Vamos melhorar. Ó aqui, ó. Tem um negócio aqui. Não sei o que é isso aqui, não. Ó a bolinha. Aqui. Ó a hora free, gente. Ó a hora free. Aqui, a felicidade do povo. Pena que não deu pra fazer lotação, né? Tem dois caras VIP aí. Não sei onde eles estão. Um cara ali, ó. Eita. Tem dois caras ali junto. Um cara e uma mulher, né? Ou dois caras. Não sei. Não, tô brigando, gente. Tô brigando. Ó lá. Teve briga, gente. No cruzeiro. Teve briga. Vocês viram? Sei lá. Eles estavam se engatando ali. Ó lá, ó lá. Não sei. Brigaram, gente. Brigaram. Teve briga aí, ó. Problema deles, né? Perderam, hein, gente. Perderam, hein. Acabou o horário frio aí. Aqui. O que que estão reclamando? Aqui, ó. Limpar. Está quatro minutos. Vai lá, você. Está mais perto. Acho que ele está cansado, se eu não me engano, gente. Olha lá. Bateria em cima, ó. Significa que ele está cansado. E aí? Ó, está cansado também. E aí? Quando fica cansado, o que que eu tenho que fazer? Eu não sei. E vai dormir? Vai dormir, cara. Vai lá para o seu... Ih, os trabalhadores estão todos cansados, gente. Vai lá para os seus aposentos. Será que eu tenho que enviar eles? Para descansar? Não sei. Estamos chegando já no destino aí, ó. 86%. Aguenta mais um pouquinho aí, gente. Fica mais um dia aí sem dormir. O que que é um dia sem dormir, gente? Um dia e pouco, né? Deu. Acho que a viagem era um dia e pouquinho. Ó, está aumentando aqui. Ó, o pessoal está cansado, ó. Eu não sei o que faz com o pessoal cansado. Será que eu tenho que tirar ele das obrigações? Para ir descansar? Ou eu dou uma fechada aqui, ó. Dou uma fechada. Por um tempo. O pessoal vai descansar. Mas aqui eu não posso fechar, ó. O capitão vai ter que ficar. Aí o pessoal vai descansar, ó. Deixa eu ver para onde que eles estão indo. Eu fechei o restaurante um pouquinho, gente. Estão quase chegando. Ah lá, eles vão descansar, ó. Ah, é isso que eu tenho que fazer. Vai lá limpar, mano. Sei que você está cansado, mas vai limpar. Fechar o pub, gente. Fechar o pub também. Fechei o pub. Vai todo mundo descansar. Eu acho que eu teria que ter um capitão reserva, né? Se a viagem for mais longa. O pessoal encheu a pilinha aqui, ó. Eu não posso desligar a sala de máquina, né? Não tem jeito. Chegamos, chegamos, gente. Beleza, gente. Eu acho que... Eu só tenho que, talvez, ter pessoas em reserva. Por exemplo, eu tenho que mandar o funcionário... Ou fechar a sala ali. Para ele dormir. Ou talvez eu tenho que tirar ele da função. Aí ele vai dormir. Aí depois, na hora que ele estiver descansado, eu tenho que pegar ele e colocar na função. Não sei. Tem que continuar jogando aí para aprender. Se você souber, deixa nos comentários aí. Deixa aí. Gente, eu vou estar encerrando o vídeo também. Agradeço demais a presença de vocês. Se vocês quiserem uma continuação, gente. Deixa like aí no vídeo ou dislike. Deixa nos comentários que você quer a continuação. Aí eu preparo aí uma série para você. Eu vou me embora. Agradeço demais aí a presença de vocês. Tudo de bom. E... Fone! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho